Você que já conhece o nosso modelo de vasca de hortifruti mais completo, hoje está na hora de você conhecer o modelo compacto da nossa vasca de hortifruti. Ela é formada pela junção de duas cabeceiras do nosso modelo completo. Esse modelo mais compacto é ideal para pequenos e médios espaços, onde você não tem tanta disponibilidade assim, mas precisa organizar e apresentar o seu hortifruti da melhor maneira. Esse modelo mais compacto de vasca possui 1,80m de comprimento por 1,30m de altura e 1,20m de largura. Ela tem todas as divisórias necessárias para que você possa agrupar os hortifruti de maneira organizada, sem ocupar muito espaço do seu supermercado, do seu mini mercado e da sua mercearia. Acesse o nosso site loja.controlvmoveis.com.br e veja todos os detalhes da nossa vasca compacta para hortifruti. Nós entregamos esse modelo na sua cidade ou você pode retirar aqui na fábrica da Control-V, através do agendamento da data da retirada do seu pedido. Não esqueça que no nosso site você encontra produtos para todos os departamentos do seu supermercado, mini mercado ou mercearia. Não deixe de visitar loja.controlvmoveis.com.br. Compre 12 vezes no cartão e receba todos os produtos direto no seu ponto de venda.